Olha, eu vou trazer agora uma informação a propósito de um fato que aconteceu na internet, não sei se vocês viram, está circulando aí um vídeo de um camarada aí que no Nordeste atiu fogo numa mulher. Primeiro ele jogou álcool, né? Ele atirou o álcool, depois ele riscou o fósforo e a mulher se queimou. Questão de queimaduras, como é que funciona isso? Como é que funciona o atendimento? Tem que treinar o pessoal para fazer isso, né? E é o que está acontecendo com os profissionais da saúde aqui em Porto Velho. Xera Baral, por favor, os detalhes. Aproximadamente 60 profissionais da saúde estão sendo capacitados no âmbito do atendimento pré e intra-hospitalar para atendimento às vítimas de queimadura. Aqui ao meu lado, Joelma Rosário, coordenadora do curso, que vai contar para a gente detalhes dessa capacitação. Bom dia a todos. O treinamento, ele acontece aqui no Centro de Educação Técnico Profissional na área da saúde, CETAS, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia e a Associação Brasileira de Queimaduras. Esse treinamento, ele acontece, né? No dia que aconteceu, 4 e 5 agora, aqui no nosso centro. E ele contempla todos os profissionais, né? Que estão na assistência direta aos pacientes vítimas de queimaduras. Joelma, me conta, qual a importância de uma capacitação como essa para esses profissionais da saúde? É de suma importância que os profissionais, eles estejam se atualizando, né? No atendimento às vítimas de queimadura. E a Associação Brasileira de Queimados, ela traz, né, novidades e atendimentos priorizando esses profissionais que estão na ponta, que estão tratando esses pacientes com vítimas de queimaduras. Joelma, existem mais algum plano de ação que será abordado durante o ano com esses profissionais da saúde? Haverão mais cursos como esse? Sim, sim. No término do curso, o CETAS, né, em parceria com a Associação Brasileira de Queimados, também a Secretaria do Estado da Saúde, vai estar se reunindo, né, com os profissionais, os instrutores que vieram, para que seja montado um plano, né, de ação para as unidades estaduais de saúde, contemplando os profissionais que estão, né, tratando as vítimas de queimadura. E esse plano, ele será aplicado ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre de 2024. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parceria da Sociedade Brasileira de Queimaduras com o CETAS, para poder realizar essa capacitação com os profissionais. Essa parceria, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, uma sociedade que uma das funções da gente é divulgar o tratamento do paciente queimado. A gente sabe que o paciente queimado, ele é muito, o tratamento de queimadura, ele, muitas vezes, na equipe de saúde, na formação, não é abordada. Mas é uma patologia muito frequente, principalmente em locais onde tem energia elétrica, ou crianças manipulando, a gente pode causar queimadura, são um tipo de patologia bem frequente. Então, e há um vazio assistencial em várias regiões do país, que por falta de orientação, de conhecimento mesmo, tanto da queimadura, como do seu tratamento e sua prevenção, aí a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela tem essa função, de fazer, apresentar um curso, que esse curso que a gente está apresentando, o curso de normatização de atendimento a paciente queimado, a queimadura, o CNN aqui, que ele normatiza as primeiras 24 a 48 horas de atendimento da equipe de saúde, um paciente chega queimado. Então, como que essa equipe vai abordar esse paciente, quais o tratamento que deve ser começado a fazer, até que ele tenha um destino final, o seu tratamento definitivo da sua queimadura. Isso aí, a grande importância disso é que muitas vezes, o prognóstico do paciente, o destino do paciente, pode ser, sei lá, se o atendimento não for adequado, ele piora o prognóstico do paciente. Então, esse curso é um curso para o pessoal ter conhecimento e normatizar o atendimento do paciente queimado, quando chega um pronto-socorro, uma UPA. De acordo com dados divulgados pelo DataSus, mais de 4.400 atendimentos foram realizados em todo o norte do país, as vítimas de queimaduras. Xero Amaral, para o jornalismo da Rema TV. Exatamente. Obrigado, Xero. Olha, queimaduras é um sinistro, assim, muito grave, né, para a saúde do cidadão, né? Tem que saber tratar, cuidar, até no atendimento é uma maneira especial, o tratamento também é especial, os cuidados, aí vem a alimentação, enfim, tudo isso para você recuperar, meu irmão. Ó, queimaduras. Por isso, a necessidade de preparar, de capacitar os profissionais que lidam com esses casos de queimados, né? É preciso, esses dias tivemos até um caso, vocês devem recordar, teve um aeronave que caiu aí, numa parte do Brasil, e as pessoas se queimaram bastante, até para a remoção foi todo cuidado, né? Receberam a atenção, os primeiros socorros no local, no hospital, nas imediações, depois foram transferidos para um hospital especializado, hospital de queimados, né? Então, esse cuidado, ele é primordial, né?